Para uma boa noite de sexo, ao deitar, coma comidas leves, porque logo em seguida o organismo entra no processo da digestão e gasta muito tempo para isso e muita energia também, perdendo um pouco da qualidade, da energia que poderia ir para o sexo. Então é bom e importante lembrar que quando o organismo ativa a digestão, ele desativa o tesão. Ok? Fica a dica aí então.